Tem previsão de entrega ao hospital? Início do ano que vem e a gente está em conversa com o governo do estado para referenciar na questão de mais atendimento. Então, início do ano que vem? É. Olha, é só uma boa notícia, hein? Com certeza. Houve um fortalecimento agora da equipe que está hoje fazendo essa nova ala do hospital. Aumentou lá 25 homens trabalhando, né, Raja? E semana que vem vai chegar mais 15. Enfim, a gente quer acelerar para que a gente possa deixar mais esse legado. A gente entregou recentemente o Unibem, que é o maior centro especializado da região. A gente dobrou de 12 para 24 especialidades. A gente está buscando ainda mais médicos para fortalecer esse equipamento. Ambiente moderno, quase mil metros quadrados. Climatizado, informatizado, 30 consultórios, farmácia própria, centro odontológico especializado também, fisioterapia especializada. Enfim, e agora a meta? Até o ano que vem, entregar o novo hospital, reformar toda a atenção básica e abrir concurso, trazer mais médicos para a básica também. Então, vocês podem ter certeza que a gente vai fechar com chave de ouro esse mandato. Eu só tenho uma dúvida do hospital, prefeito. O Estado vai ajudar no custeio? Porque construir é caro, mas... O custeio é maior. O que machuca mesmo o cofre é o custeio, né? Pagar ali o dia a dia... É, só para você ter uma ideia. Para mim manter a UTI, que eu estou construindo ala de UTI definitiva, né? Bertioga nunca teve UTI. A UTI que nós montamos era provisória para atender Covid, né? Então, a gente está construindo uma UTI definitiva para 10 leitos e 4 centros cirúrgicos, além de 69 novos leitos de enfermagem. Para tocar 10 leitos de UTI é 1 milhão de reais, aproximadamente, por mês. Então, é um custo muito alto. Nós vamos usar os 10 leitos de UTI? Não. Eu quero referenciar com o Estado que nós tenhamos 4 leitos de UTI, bancados pela gente, Erário Tesouro Municipal, e 6 leitos, o Estado Banque, porque vão ficar vazios. Porque nós não temos demanda também, graças a Deus. Mas aí vai ser ofertado na Rede Cross para auxiliar os municípios da Ponta Norte, da Baixada. No caso, faz parte Bertioga, Cubatão e Guarujá. Então, tem essa logística e esse planejamento que nós estamos fazendo.